Olá, vamos falar um pouquinho agora de divisores, tá? É a diferença de um divisor pra TV e um divisor pra sistemas celulares e rádio comunicação, né? Ambos fazem a mesma coisa, que o objetivo seria dividir o sinal, né? Levar sinal de antenas pra onde não existe, né? Praticamente, né? E seria aqui, ó. Aqui é uma entrada e três saídas. O equivalente dele seria esse daqui. Cadê ele? Aqui, ó. Uma entrada, né? E três saídas. Mas qual que é a diferença em si, então? A diferença seria que esse daqui é pra baixa potência, né? Até menos 70 dBm, menos 60. Enquanto que esse daqui, ele vai até 250 watts pra uso contínuo. Então ele é mais robusto, ó. Tá, ó. Conectores também são mais robustos, bem mais dimensionados, né? Esse é um conector tipo N, esse aqui é um conector F, tá? E essa em si é a diferença, tá? Pra quem trabalha com projeto indoor, uso de repetidora, precisa jogar, assim, o azimuth de uma torre pra vários setores diferentes. Então esse aqui pra mim ser o mais adequado aqui. Mais dimensionado. E agora nós estamos criando também com a versão conector UHF. Pra quem trabalha com radiodifusão, 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 né? Ou radiodifusão, né? E às vezes você quer focar o sinal, né? Pra uma determinada região, uma determinada rodovia, a casa de alguém importante. Então esse aqui é o ideal aqui, ó. Você coloca lá uma antena, né? O transmissor. E aqui a saída das antenas direcionais, né? Que você aponta pra uma região específica que você quer atender. Tá bom, gente? Espero que tenha esclarecido aí. Qualquer dúvida aí, por favor, deixa a sua pergunta aqui, ó. No campo de perguntas aqui. Dá um like aqui no nosso canal aqui. Acompanhe nossos lançamentos e nossos vídeos, ó. Sempre produtos de alta qualidade, tá? Desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá? Com recursos próprios, gerando emprego aqui no Brasil, ó. Aqui uma carga de RF, né, ó. Com conector N. Aqui uma outra carga de RF de 250 watts. Com conector UHF. Aqui é o produto de terceiro dos nossos parceiros, né? Que nós distribuímos, tá? Seria divisores, splitters, tuppers, né? Depois a gente conversa. Já tem um vídeo sobre respeito. Entendimento, né? Aqui é um tupper, ó. Cadê um divisorzinho correspondente aqui? Aqui é um tupper. E aqui é um divisor, ó. Você vê que fisicamente aqui são quase iguais, né? Uma entrada e duas saídas. Mas a diferença, pra gente falar um pouquinho em outro vídeo aqui, tá? Que o tupper, ele tem perdas diferenciadas, tá? Enquanto o splitter, não. A perda dele é simétrica. Esse aqui é uma perda assimétrica. E é isso aí, gente, ó. Espero que tenham gostado do nosso vídeo aqui, tá? Aqui é um atenuador de alta potência, tá? Pra uso de sistemas celulares, um MTS. E um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado dos nossos vídeos aí. Curta o nosso canal. E qualquer pergunta, dúvidas, deixar um questionamento aqui no campo de perguntas aqui do nosso canal. Respondemos assim que possível, tá bom, gente? Um abraço a todos aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.